O presidente e fundador do Facebook, Mark Zuckerberg, deu um exemplo ao mundo e vai doar 99% de sua fortuna para ações do terceiro setor, ou seja, 45 bilhões de reais. As doações serão feitas gradualmente e a ideia é promover um ambiente mais humano e igualitário no mundo e também para sua filha recém-nascida, Max. Daqui a pouco tem a final da Copa do Brasil. Alguns jogadores falam sobre o assunto. Dá uma olhada. A final é sempre muito difícil. Eu acho que dependente que seja aqui ou em Santos, as duas equipes estão num momento inverso. O Santos está um pouco melhor que o Palmeiras, mas eu acho que o Palmeiras acaba levando até pelo fator de estar aqui no Palácio Itália, com a sua torcida. O time passou muitas dificuldades no ano passado. Só se organizar um pouco melhor dentro de campo que pode ganhar o título. Uma final digna de dois times grandes. Dois times que lutaram para chegar, dois times que manteram uma regularidade dentro dessa competição. E é justo que faça essa final. O Santos teve a oportunidade de matar o jogo de repente lá na Vila. Deu chance muito grande para o Palmeiras crescer nesse jogo final. E o Palmeiras jogando em casa vai lutar pelo único título que ele possa conquistar ainda esse ano. Então acho que vai ser uma final digna de dois grandes times. Eu acho de verdade que o Santos perdeu a oportunidade de vencer lá, de fazer um placar mais elástico. No finalzinho o Nilson perdeu um gol, que poderia ter sido 2x0, seria o resultado mais difícil de reverter. 1x0 aqui na casa do Palmeiras é um resultado fácil de reverter, até porque amanhã vai ter aí 45, 40, 45 mil pessoas. Isso ajuda bastante. Acho que o Palmeiras consegue vencer. Ah, eu estou ansioso desde quarta-feira passada já, né? É, preocupação muito grande. Porque a gente já pensa assim, pô, se ganhar o que a gente vai fazer para comemorar, mas se perder o que a gente vai ter que escutar, né? Uma curiosidade, o diretor de um laboratório de clonagem chinês prometeu fabricar milhares de vacas, cachorros e cavalos. E também garantiu disponibilizar da tecnologia para duplicar seres humanos. É isso mesmo. Mas o que você acha dessa modernidade? Mande sua opinião para nosso WhatsApp, que está aqui, 996-540505. A epidemia da dengue é um problema que diariamente precisa ser combatido. Baruri vem fazendo a sua parte. Este ano, o número de casos de dengue teve um aumento de 176% em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o Ministério da Saúde, 199 municípios brasileiros estão em situação de alerta de risco. E Barueri vem fazendo a sua parte. Nesta sexta-feira, voluntários, através do mutirão do dia de combate à dengue, passarão por alguns bairros do município, das 8h ao meio-dia, orientando os moradores. No período de agosto de 2014 a julho de 2015, o desmatamento na Amazônia Legal teve um aumento de 16% em relação ao mesmo período do ano anterior. Ao todo, foram derrubados quase 6 mil quilômetros quadrados de floresta. Amazonas foi o estado que mais apresentou o desmatamento, com 54%. No dia 20 de dezembro, Santana de Parnaíba vai sambar. A data será marcada pelo primeiro carnatal com a Escola de Samba por Cidade São Luís. O evento começa ao meio-dia na rua Porto Rico, na quadra São Vicente de Paula. Leve a sua família, a sua alegria e participe. E uma das decorações de Natal mais admiradas é a de Santana de Parnaíba. E neste sábado, o Centro Histórico do Município se tornará um espaço cenográfico de 300 metros quadrados, com mais de 30 personagens em tamanho real. Este ano, a novidade é que o espaço decorado será em formato de ilha, permitindo que os visitantes tenham a visão total. Então, reforçando, a inauguração será sábado, às 20h, e vale a pena visitar. Bom, por hoje é só. O Alphatino News fica por aqui. Muito obrigada pela sua participação, mas continue em contato com a gente através do WhatsApp no 996540505. Obrigada e eu fico por aqui. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto